Estradas de chão, lavouras, mata fechada. Foi aqui que Maria Eduarda Zambon viveu seus últimos momentos. A mata onde o corpo da adolescente de 15 anos foi encontrado fica a pouco mais de 2 quilômetros da casa da garota, no interior de Catuípe, no noroeste gaúcho. Ela foi levada pelo motorista da van de transporte escolar, Pedro Alberto Zimmermann, de 52 anos. O Brasil Urgente refez o trajeto da vítima e do suspeito do assassinato. O carro do motorista de transporte escolar suspeito de matar Maria Eduarda estava estacionado bem aqui neste ponto, ao lado de uma lavoura de soja que foi colhida recentemente. O veículo estava aberto com a chave da ignição e em cima dele o telefone celular do motorista de transporte escolar. A alguns metros do carro foi encontrada a mochila da estudante, jogada no chão. Esse veículo foi encontrado no fim da tarde do dia do sumiço de Maria Eduarda. Mas depois, relatos que chegaram à polícia dão conta de que o automóvel já estava estacionado lá naquele ponto desde as 9 horas da manhã. Ou seja, menos de 3 horas depois da menina ser retirada de casa pelo motorista de transporte escolar, que não foi com a van como ia tradicionalmente, mas sim com o carro particular. Eles entraram, supostamente, nessa área de mata fechada, de difícil acesso, e tudo indica que a menina possa ter corrido e fugido do assassino que foi atrás dela. Começava uma grande mobilização da polícia, da família de Maria Eduarda e da comunidade. Muita gente participou das buscas. A esperança era encontrar a estudante viva. Mas um dia depois do sumiço da menina, chegou a pior notícia. Essa aqui é a mata fechada onde ocorreu o crime. Agora nós estamos do outro lado, de onde o suspeito deixou o carro para ingressar nesse local aqui, que é de difícil acesso. Depois de uma grande mobilização de familiares, moradores e da polícia, o corpo de Maria Eduarda foi encontrado muito perto daqui. Nesse local estava um cobertor, que teria sido usado no crime. Segundo a investigação, este cobertor pode ter sido utilizado para asfixiar a adolescente. O corpo estava a alguns metros. Andando aqui por essa pequena trilha, a gente vai chegar ao local onde os policiais, todas as pessoas mobilizadas nessa busca, encontraram a adolescente morta. Foi bem aqui nesse local, ela estava de barriga para cima, com parte do corpo amostra, seminua, e com sinais marcas no pescoço. O que para a polícia é um indicativo de que ela foi asfixiada pelo assassino. Para o delegado, não há dúvida. A estudante tentou escapar do assassino. Primeiramente, o corpo foi encontrado um quilômetro e meio do veículo. A gente acredita que ele estacionou o veículo e ela fugiu. Tanto é que o tênis dela foi encontrado num lugar, a mochila no outro, a blusa em outro. O motorista de transporte escolar, Pedro Alberto Zimmerman, teria tentado se matar após cometer o crime. Com facadas no pescoço e no peito, ele está em um hospital da região escoltado pela polícia. Familiares de Maria Eduarda revelaram em depoimento à polícia que o homem já havia assediado a garota. A avó comentou que o ano passado, uma vez, o suspeito tentou passar a mão nos cabelos dela e ela não deixou e ficou por isso mesmo. E ela pediu, pelo amor de Deus, a avó não conta para a mãe. E a avó, naquela época, não contou. Aí, nunca mais aconteceu nada disso. Daí, há uma semana atrás, mais ou menos, a Maria contou para a avó que o acusado estava olhando ela com olhos diferentes. Não abria a porta detrás da Kombi, pedia para sentar no banco da frente com ela na Kombi, colocava o celular encostado, dela falava, tudo bem, mas não encosta a mim e ele respeitou. Só que ela tinha muito medo disso. Ela contou para a avó que tinha medo que ele matasse ela e enterrasse ela nas laranjeiras. A família iria solicitar nesta semana que o motorista fosse substituído. A balada, outra avó da garota, também confirmou os episódios de assédio sofridos pela neta. E uma vez, ela comentou alguma coisa. Que ele, que assim, tentava sair com bobagem para ela, né? Ela disse que até um dia deu até um tapa na cara dele. Então, ele estava tentando já, né? E a mulher muito bonita, certo? Tentou fazer esse mal, né? O pai de Maria Eduarda não morava com a filha. Ele relembra dos bons momentos com a menina. Uma tentativa de aliviar, pelo menos um pouco, o sofrimento. A gente vai lembrar a menina, como sempre foi, desde que nasceu até o último dia, como uma menina linda, educada, maravilhosa. Não tem... Lembrar outras coisas não adianta. Só tem coisa boa. Na escola onde a adolescente estudava, as aulas ainda não foram retomadas. As crianças e jovens estão abalados com o crime. No retorno, alunos e professores se reuniram para conversar e buscar caminhos para conseguir voltar à rotina sem Maria Eduarda. Uma menina comunicativa, com ótimo desempenho no colégio e sempre disposta a ajudar os outros. Fica aquela imagem de uma menina dinâmica, espontânea. Uma menina que estava sempre pensando bem na vida, participava de atividades, de eventos da escola, muito prestativo com os colegas. Uma colega dela que teve dificuldade, ela sempre amparava, muito bem vista entre todos e sempre disposta a ajudar, a participar daquilo que fosse necessário. Esta era a sala de aula onde Maria Eduarda estudava e esta a classe onde ela sentava. Aqui, uma planta foi colocada, uma homenagem dos colegas e dos professores. Do outro lado, na porta de entrada da sala de aula, uma foto de toda a turma aqui no centro a Maria Eduarda e acima rosas que foram trazidas por uma colega. Na manhã em que sumiu, a adolescente saiu de casa para vir à escola. O assassino havia chegado mais cedo com o carro particular. Quando a van com outro motorista passou na frente da casa de Maria Eduarda, ela não estava mais esperando pelo transporte. O transporte que atende à escola passou normal. inclusive vizinhos dela, colegas delas estavam no ônibus, estavam no transporte normal. E esse, o fato que ele passou antes, o horário antes do transporte normal. Um grupo de pessoas realizou um protesto na praça central de Catuípe pedindo paz e justiça. A foto do suspeito foi colocada em uma lixeira. A cidade está abalada, eu particularmente, eu não tinha contato com a Maria Eduarda, mas assim, está todo mundo todo mundo indignado com o que aconteceu, sabe? É uma dor que a gente não consegue explicar. Uma menina tão jovem, a nossa cidade tão pequena, a gente acha que por Catuípe, por ter nove, dez mil habitantes, não vai ter casos assim, mas infelizmente isso aconteceu e é muito triste, muito triste, a gente quer justiça. Everaldo tenta retomar a rotina depois do assassinato brutal da filha mais nova. Fica com as boas lembranças de Maria Eduarda e a esperança de que o assassino da menina pague pelo crime que cometeu. Dizer que ele é um animal, o animal não faz isso. Ele é um monstro. O animal não faz isso. Só deseja que ele pague o que ele fez.